Música Ai ai, desculpe pelo atraso senhores É doável Agora sim podemos começar a reunião E salve rapaziada, beleza? Aqui que é Fala Estúdio, começando mais um vídeo aqui pro canal E bom, depois dessa entrada, sigam aí Apresenta a vocês aí o terceiro episódio da nossa série de Minecraft Survival E tá aqui o Jão, fala aí Jão E também o Lucas, o pinguim aí, mano Fala aí Lucas Fala aí rapaziadinha, eu encolhi, mas continua o mesmo A lenda Mas enfim rapaziada, estamos aí começando mais um episódio pra série E como vocês podem ver, já colocamos aí várias coisas na nossa casa Mudamos várias coisas Aqui temos as fornalhas, os baú, que isso aqui é tudo do Jão Mas a sala vai ser basicamente uma sala de reunião pra gente fazer alguns projetos Entre outros Vou tá mostrando mais algumas coisas aqui pra vocês Essa aqui é outra salinha que a gente pretende fazer umas decorações Essa daqui também Aqui tem essa entradinha bonita, que o Jão fez com as madeiras aqui E aqui a nossa casa, meu cantinho que eu fiz no episódio anterior Dei uma olhada lá também E é basicamente isso O nosso objetivo pro episódio de hoje É tá conseguindo fazer um portal e ir lá pro Nether, né não Jão? Sou melhor rapaziada Poucas ideias A gente já tem, já temos os materiais, só falta a gente achar o esteiro Pô, verdade, né? Mas acho que Flint eu tenho aqui, tem que dar uma olhada lá depois E essa aqui é a plantação, mano A plantação ficou top E eu planei tudo aqui É, vem aqui rapidinho, você marcou o input aqui? Não, embaixo não Falando nisso eu tenho que marcar, toda vez que eu sair todo mundo some o input Falta a armadura de meteorito, tem que falta a armadura pra você de meteorito? O que falta? Falta só a bota Porque eu não quero colocar a calça de meteorito Porque eu fiz uma calça de ametista que é mais da hora Pegar aqui, Guilherme, não Tô chegando aí, tô chegando aí, tô chegando aí Pinguim passando aqui No nada um pinguim É, cara Eu de pinguim, tô muito... Eu... Eu de pinguim, eu vou ter que mudar essa espinha aí Caraca, cê tá com... Cê tá com o meu coração Peguei, João Valeu, cara Tamo junto Pô, mas a bota de meteorito Ela é pior que a bota de dima, cara Sério, mano? Aham Que merda É pior Tipo, eu tô com... Quase... Falta tipo meio coisinha pra encher a armadura Aí eu coloco a de meteorito Fica um coisinho inteiro A minha armadura tá boa, tá ligado? Mas, tipo assim Eu só falto o capacete de ametista e de bagulho Que a armadura de ametista é cheatada, tá ligado? Então, é coisa demais, mano Ô, Lucas Onde você tinha deixado as obsidian? As obsidian tá comigo, hein? Eu vou levar isso, pô Tá, chega aí, então Chega naquela parte lá do primeiro andar Pra gente já começar a fazer o portal Beleza Mostrou pro pessoal a minha espadinha que eu fiz? Nossa Mostrei Rapaziada A gente deu a minerada das horas E nós conseguimos fazer essa espada Pra quem já conhece o Jorispa Tá ligado qual que é essa espada aqui, mano É uma espada realmente muito forte Dá com a 37 de dano E, tipo assim É muito difícil conseguir ela E a gente minerando Conseguimos aí juntar os itens Faltava o engote só E eu tinha sobrando ali Eu dei pro João E fez essa espada braba demais Pode pôr aqui, ó Deixa eu colocar o... Só deixa eu fazer a estrutura aqui Deixa eu ver... Eu vou dar uma olhada No meu baú lá em cima Se eu tenho o Fint Eu acho que é de novo Ah, é? Mais um de altura Ajeita aí Eu já cheguei Ah, tem o... Tem o Crabel também Vou pegar o Fint Não Aí Nossa senhora Eu vou colocar na lateral, Lucas Eu vou colocar lá em cima, cara O cara não sabe construir um portal, mano Tá difícil pegar esses Fint Aí, ó, cara Aí, conseguiu um Fint Três, na verdade Fazer aqui o coisa Ué, não é assim que faz, não Ah, é ferro Nossa, faz tanto tempo Que eu não faço Eu até esqueci como que faz Acabei de fazer o isqueiro Só vou liberar espaço no meu baú, mano Porque daí, tipo Fica mais da hora Pra gente pegar uns itens lá E, rapaziada Vocês viram que a gente Deu uma boa planada aqui fora Lembra que tinha aquela montanha Zona aqui Tipo, que ficava só Atrapalhando o caminho Deu trabalho Mas a gente conseguiu tirar tudo E melhoramos aqui a plantação É isso que a gente fez De avanço na casa Por enquanto, beleza? Então, rebocamos Tá indo lá pro Nether agora Oi, João Rebocamos a casa três vezes Nossa, é verdade Quando der as formigas Comendo a madeira Aí é bicho, cara Ou era fogo É, ou era fogo Sim, verdade Nossa, que bagulho Gente é demais, cara Tá, acho que aqui já tá bom Já tá bem clean Já me inventando Bora Tá pronto já o portal Só falta ativar o stick Stick É, falta do itens Toma Bora fazer a thumbzinha Aqui na frente Daquele jeitão Bora Então Então bora, rapaziada Vamos Ah, carregando Sai Relaxa Eu também tava com frio Mas a gente já chega aqui Já vai esquentar Relaxa Vai explodir a barrinha Vai desquentar Vai chegar e explodir aqui Nossa, nem ferrando Caraca Dentro de uma dungeon Dentro de uma dungeon já, cara Coisa boa Vamos dar uma olhada O que tem pra nós Aqui por perto Vou quebrar pra baixo Tá louco? Tá louco? Tá louco? Calma, cara Calma Cara, esqueci que nós tá no nether Então, né Como que tu vai fazer pra sair daqui, cara? Aqui tá a escada Eu faço a frente Pode deixar Cadê a escada? Ah, achei Vocês que colocaram aquela pedra ali, né? Porque uma pedra assim no meio do nether É um pouquinho estranho de achar Na hora que eu entrei Eu coloquei, mano Ah, beleza Ai, foi maluco Pô, subir todo mundo junto Também não dá, né? Sai do meio Ah, não, cara Hoje eu acho que nós tá preso aqui, cara Não tem saída desse lugar aqui, não Aê, achei, mano Aqui por cima Coisa boa Coisa boa Coisa boa Aqui é entrada Aqui é entrada Aqui é entrada Entramos Coisa boa, rapaziada Coisa boa Nossa, vocês não be pigman aqui, rapaziada Nossa, tem um bichão muito doido aqui, mano Ai, ai Mano, o bicho deixou com a vida preta Matei, matei, matei O bicho me deixou com a vida preta, cara Não peguei os homie pigman aqui em cima Será que eu deixo pra cá nele? Não, calma, não Senão vai vir cheio dos homie pigman atrás de nós Faz isso, não, louco Ah, porra Tem um minério aqui que eu nunca vi Vou catar Qual? É um preto com cinza Parece que tá bugado a minério Ah, lavaform Eu peguei aqui também Não sei pra que que serve, mas eu peguei Lavaform Vamos ver o que que tem de novo aqui Que é adicionado nos mods Eu acho que é mais essa questão E não vai ter muita coisa aqui no nether Eu consigo sair, eu consigo sair Boa, boa Eu vou pegar umas glowstone aqui pra gente, João Não vai que nem precisa, tá ligado? Vou pegar um quase Nossa, tem outro bicho que deixa a vida preta, João Ajuda aqui, João Calma, calma, calma Joguei o bicho lá pra baixo Pra onde você foi? Pra onde você foi? Ah Meu Deus, como é que você vai parar aí? Ah, mano O bicho chegou e me matou, véi Voltei, rapaziada Consegui entrar no nether Já catei meus item aqui de novo Mano, que bicho chato, cê é louco Todo mundo morreu E é isso Mano, os bichos aqui tá muito fortes, cara Não pensei que ia estar tão fortes assim Foi minha armadura Não tem como assinar os bichos, é isso Então, tá complicado aqui a situação, véi Todo mundo foi debaixo no bagulho Ai, cai aqui embaixo Tem uns ouve pig, mano Mano, esses bichos aqui é muito fortes, esses dinossauros, véi Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui Matei um, matei um Matei dois, matei dois Matei dois Cadê Cube? Bora todo mundo combar junto Matei um, matei um, matei um, matei um, matei um, matei um Matei um, matei um, matei um, matei um Matei Você salvou minha vida, cê não tem noção Tem umas três, quatro abelhas aqui na casa Vixe, ferrou, calma aí Lucas, na hora que entrar de volta, marca um e ponto, tá? Tá, a gente tá marcando Mano, tô morrendo Tocou morrendo, tô com morrendo Olha pra frente, olha pra frente Pra cá, no buraquinho Ai, o Gash Meu Deus Ah não, veio morrendo dentro do buraco, que eu tinha acabado Rapaziada, voltando aqui Cês viram a aventura que a gente teve aí no Nether E, cara, esse Nether tá muito poderoso, né rapaziada? Forte demais Acho que daí não tá Não, isso é realmente, cara Isso é factos, factos Mano do céu Não, vamos combar esses bichos, bora? Ele vai morrer, viado Vamos Bora, bora Vem, vem, Lucas, vamos Eu tô mais fraco de vocês Problema, já vai ajudar Ai, ai, o bicho tá teleportando pra mim, véi Tô batendo, tô batendo um monte aqui, mano Nossa senhora, ficou todo preto Bora, 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 bora Eu fiquei, me deu Me deu náusea, me deu náusea Não sei nem o que tá acontecendo, rapaziada Nós matou Nós matou, nós matou Conseguimos Tô é doido, cara Você tá dizendo que ficou preto e saiu batendo em todo mundo Ainda bem que não conseguimos, coisa boa Moleza, me pigma aqui Pode ficar tranquilo Acho que já dá pra gente voltar já, rapaziada Acho que dá, bora Bora, vamos voltar então, vamos Bom, voltamos aí do portal Rapaziada, Nether tá muito apelão, cê é louco É E, rapaziada O próximo objetivo vai ser a gente fazer o próximo portal Pro Twilight Flourish Pro Twilight? Exatamente Pô, pelo que eu sei A gente vai precisar de poção de visão noturna Não, não precisa Precisa? Porque tem... Não, algumas dimensão precisa Porque é muito escuro Tem umas coisas bugadão lá e pá Mas o Twilight não precisa Pode ficar de boa Não, o Twilight não precisa Mas os portais do Nevermind precisa Do Nevermind não precisa, né? Eu não conheço o Nevermind Não, do Nevermind não vai precisar, cara Tá, do... Qual que vai ser o próximo objetivo de portais da gente agora? Twilight, mano Twilight? Fim mesmo, então Sim, apesar de algumas flores vermelhas Vamos ver se a gente acha Amarela também pode ser Eu preciso... Eu preciso minerar mais, mano Eu tô muito fraco Comparado com vocês dois Então vai fazer o seguinte Vai minerando que hoje não vamos correr atrás De fazer o portal, pode ser? Gui, pega umas flores amarelas Que eu deixei pra trás Que eu vou atrás de umas vermelhas Quantas? Pega umas 10 Só por garantia Claro, não é pros let's do isso Mas pega Tá Cartei todas as flores que eu tinha aqui Tá, pelo que eu lembro Mas, por exemplo Precisa criar um... Um quadradinho Tipo, de terra, né? Vamos lá Então, tem volta e água Já vou fazer isso aqui Como se fosse aquela coisa Pra pegar água infinita, né? Eu já fiz, eu já fiz Ali do lado da casa Ué, eu tava fazendo outra aqui Cadê? Ah, tô vendo aqui, tô vendo Tá, eu acabei de encontrar as flores vermelhas Eu vou ir pro e-point Já volto Beleza, chega aí Achei aqui o portal As flores vermelhas aqui Tem muita utilidade Como a espada de flor, por exemplo O twilight Que é uma coisa muito boa Sim, cara É bem diferente do Minecraft normal, né? Que nem tem quase utilidade De flor vermelha A flor vermelha ainda dá pra gente Fazer coloração pra móveis Tá ligado? Que é um bagulho bem da hora Uhum Tá, tô aqui Vou catar aqui as flores Você pegou um diamante, Gui? Hum, eu tenho um certinho aqui Guardado meu bom Boa Vou pegar aqui Tá, vamos lá O negócio é que ele tem que ter De colocar uma flor vermelha Uma amarela Se eu não me engano Tá feito, mano Agora pega o diamante E joga ele Lucas, quer tá aqui Na hora que a gente abrir o portal Ou tá de boa? Ai, Gui Pessoal, viado Eu tenho que farmar, mano Não tô Não tô forte, velho Então tá bom Enquanto ele vai se fortificando Vamos dar explorada aqui no twilight Tá pronto, João? Sim Três Dois Um E já Nossa senhora Tchau 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 Tchau